Nessa segunda-feira o mundo foi surpreendido com o problema nas principais redes sociais. Nós vamos às ruas conversar com as pessoas para saber de que forma que elas foram impactadas com pelo menos 12 horas sem WhatsApp, Facebook e Instagram. Rapaz, foi péssimo, hein? Foi complicado. Ontem foi o trabalho para resolver as coisas, porque nós não conseguimos resolver a realidade de nada. Ficamos totalmente fora do ar ontem. Você depende muito das redes sociais? Com certeza, sempre para a gente agilizar, com mais WhatsApp ainda para fazer, para a gente, a rede social, conversar e fazer os pagamentos também, né? Referente ao Pix, né? Se eu puder fazer, não conseguimos fazer nada. A gente mesmo estava em casa e achando que era a internet que tinha caído e estar lá tentando acessar as redes sociais e não era, né? A gente depende muito da rede social, né? Sim, depende muito. A gente estava aguardando resposta, né? Tanto que a gente estava negociando, fazendo negociação. Atrapalhou a nossa negociação, foi difícil. Muita gente perdeu dinheiro com isso. Perdeu, perdeu. Perdimos negócio também, coisas de atividade de escola. Horrível. Foi horrível, né? O que muda na vida, assim? A gente fica, assim, de mãozatada, né? Porque várias coisas que a gente faz é devido ao WhatsApp, né? Aliás, eu perdi tudo que tinha no meu WhatsApp, que eu desinstalei, né? E não fiz o backup e acabei perdendo tudo. Você achou que o problema era no celular? Achei que era no celular. Perjuízo financeiro teve ou não? Assim, por uma parte foi ruim para mim, porque eu sou cadastrada na empresa de produto de salão, né? E eu perdi o senha, a ID, essas coisas tudo, né? Aí eu tenho que ver se eu recupero de novo. Mas, para mim foi ruim. E o Facebook, você também utiliza? Utilizo, mas não faz muita diferença, né? O horário não mudou muito a coisa? Não, assim, devido ao Facebook, para mim não interferiu muita coisa. Mas foi o WhatsApp mesmo. Porque a gente tem contato com a família, né? Os filhos, aí fica meio difícil. E você acha que você consegue hoje viver sem o WhatsApp? Faz muita falta? Faz. Porque meu marido, ele é carreteiro, né? A gente se comunica pelo WhatsApp, né? Aí faz uma diferença grande. O Facebook divulgou nota no final da noite da segunda-feira, informando que o apagão global de horas em suas redes, que inclui o WhatsApp e o Instagram, foi uma falha interna, um defeito durante a alteração em suas configurações. De acordo com o Facebook, a falha ocorreu durante uma mudança numa estrutura que coordena o tráfego em seus centros de dados, o que gerou um efeito cascata que interrompeu a comunicação e fez com que os outros centros fossem afetados. O Facebook também utilizou a nota para pedir desculpas aos usuários pelo apagão. E aí E aí Obrigado.